Fala, minha rapaziada linda! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Gabriel Cabral e, moleque, chegamos aí hoje numa aulinha de resoluções de questões, de exercícios envolvendo hidratação e hidrohalogenação em alcenos, beleza? Ué, Cabral, mas eu não lembro da teoria disso aí! Tá rolando aqui, então, um cardzinho agora pra você clicar e você assistir essa aula teórica pra gente começar a dominar todos os conceitos que são importantes, beleza? Mas vamos lá, galera, vamos agora resolver duas questõezinhas pra fixar bem o conteúdo. Vamos lá, vem que vem! Fala, minha rapaziada linda! Olha essa questão número 1 que fala assim, ó, observe a reação descrita pela equação abaixo. O seu produto de maior rendimento é o... Minha rapaziada, tá aqui, ó, isso daqui é uma reação de adição que você tem que levar em consideração a regra do marquinho. Não esqueça, galera, como é que eu faço pra dar o resultado dessa reação, ó? Eu vou quebrar a ligação pi aqui. E aí, minha rapaziada, o que você quebra a ligação pi? O hidrogênio, ele vai se ligar ao carbono que é mais hidrogenado. Então, ele vai vir aqui, ó, e vai se ligar ao CH₂. Já o bromo, então, ele vai se ligar ao carbono menos hidrogenado dessa dupla. Então, ele vai vir aqui, ó, preferencialmente, e vai se ligar ao CH. Quando a gente faz isso, minha rapaziada, você vai chegar nessa estrutura que eu vou escrever aqui desse lado, ó. CH₂ recebeu um hidrogênio, então ele vai virar CH₃. A ligação pi não existe mais. O CH, minha rapaziada, ele vai estar ligado ao bromo, ó. Tá vendo aí? E depois o CH₃. CH₃, suave, aí tu fala assim, coé, mané, como é que é o nome disso aí, cabral? Esse é o carbono de número 1, esse aqui é o 2, esse é o 3. Então, o nome disso é 2-bromo, tá vendo aí, galera? Porque o bromo está ligado ao carbono de número 2. Cabral, na cadeia principal eu tenho 3 carbonos, então é prop, tá lá. Só temos ligações simples entre os carbonos, então AN, e a terminação O, suave, galera. Então, o nome desse cara é 2-bromo-propano. Tá aqui, então, minha rapaziada, letra A de love, que é amor, o que o Cabral Brasil sente por vocês. É nóis, minha rapaziada? Viu aí, minha rapaziada? Você tá jogando, você é player, e eu fico feliz demais. Mas vamos resolver mais uma questãozinha, só pra isso ficar bem fixo na sua mente. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, porque toda semana eu tô trazendo aqui, galera, aulas novas pra vocês dominarem a química do ENEM, beleza? Vamos lá, vem questão 2. Minha rapaziada, olha essa questão aqui de número 2 que fala assim, ó. Os álcoois são compostos que apresentam muitas aplicações em nosso cotidiano. O etanol obtido pela fermentação da sacarose da cana de açúcar é o mais conhecido e amplamente utilizado. Os demais álcoois são obtidos de maneira sintética e apresentam importantes aplicações industriais. A seguir, está representada a reação da hidratação de um alceno, que é um hidrocarboneto insaturado, em meio ácido na síntese de um álcool. Analisando-se a reação acima, o álcool obtido como produto principal dessa reação, segundo Markovnikov, é... Minha rapaziada, tá aqui, ó. Vou pegar essa reação aqui e irei escrevê-la aqui do ladinho, beleza? A reação é isso daqui, né, galera, ó. Temos aqui, ó, CH3, depois, Cabral, CH2 três vezes, né, galera? Olha que doideira, né? Aí depois, Cabral, aí nós temos aqui, ó, um CH, tá lá, ó, dupla, tá aqui, ó, dupla, CH2. E aí esse cara está reagindo com a água, que nós combinamos escrever como sendo um H ligado a OH. E essa reação aqui, minha rapaziada, está catalisada por um meio que é ácido, então, ó, na presença de H+. O que que eu vou fazer agora, Cabral? Você já sabe, né, galera, ó, vou quebrar, ó, a ligação pi. E aí não esqueça da regra do Marquinho, que diz, minha rapaziada, que o hidrogênio, ele vai se ligar preferencialmente ao carbono da dupla que está mais hidrogenado. Ou seja, esse carbono aqui tem dois hidrogênios e esse aqui só tem apenas um. Então, o hidrogênio, galera, ele vai se ligar preferencialmente ao CH2. E aí não tem muito caô, minha rapaziada. Então, a hidroxila, ela vai se ligar lá ao CH, beleza? Dessa forma, então, nós iremos formar esse produto aqui, ó, CH3, tá lá, ó. Aí depois, galera, ó, CH2, depois CH2 de novo. São três CH2, né? Doideira demais. Aí depois, galera, ó, o CH agora vai estar ligado à hidroxila. E esse CH2, como ele ganhou mais um hidrogênio, ele vai virar um CH3. Tá lá, minha rapaziada. E aí, Cabral, ele quer saber o nome desse álcool, no problem, que é sem problemas em inglês. Começo a contar essa cadeia principal aqui, ó, a numerar essa cadeia principal da direita, porque é a extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse aqui é o 4, 5, 6. Cabral não tem, Cabral, ramificações. Então, eu posso ir direto para o nome da cadeia principal. Vamos lá, galera. Seis carbonos X, beleza? Repara, minha rapaziada, só temos ligações simples, ó, entre os carbonos. Então, e como a hidroxila, rapaziada, está ligada ao carbono 2, ela poderia estar no 1, ela poderia estar no carbono 3, então eu preciso indicar a posição dela. Então, hexam-2ol. Então, o nome do camarada é hexam-2ol. Tá aqui, minha rapaziada, letra C de sucesso. Suave, minha galerinha. Minha rapaziada, viu como é que isso é fácil? Você está jogando e eu estou feliz demais, rapaziada. Um beijo no seu coração, espero de coração que essa aulinha tenha sido para vocês o que ela foi para mim. Um momento de muita felicidade, beleza? Valeu, minha rapaziada.